Como está a soledade? Infelizmente, ela não resistiu e morreu. A Fernanda se casa no sábado e não podemos estragar o casamento dela com uma porcaria de um funeral. E o sentimento de vingança está mais forte do que nunca. Nós vamos fazer o que essa mulher ordenar. Por enquanto. Nesta quarta, 15 para 6 da tarde. Vou fazer justiça. Justiça. Amanhã é para sempre.